A gente já mostrou aqui no Balanço Geral a campanha Papai Noel dos Correios. As cartinhas das crianças foram adotadas por pessoas da comunidade. Agora o Papai Noel em pessoa faz as entregas e a alegria dos pequenos é o melhor retorno para todos os envolvidos. A expectativa estava grande e o tempo que separava as crianças dos presentes parecia uma eternidade. Até que finalmente o bom velhinho apareceu. 800 cartinhas foram escritas para o Papai Noel dos Correios em Joinville. E todas foram adotadas. Uma campanha que envolveu muitos ajudantes. 207 pedidos foram entregues para alunos da escola municipal professora Isabel Machado. O sonho da primeira bicicleta foi realizado. E teve também um presente grandão. Que deu trabalho para ser carregado. Né, Gabriela? Ana ganhou o que queria. E junto ao material escolar, veio até uma cartinha do Papai Noel adotivo. Eu não gostei, eu amei esse presente. É literalmente o que eu queria. Estar feliz. Muito. Ver a alegria estampada no rosto da filha, para a mãe foi emocionante. Para quem adotou um desejo de Natal escrito à mão, fica o agradecimento. Eu acho que é muito bacana, porque todo ano eles fazem alguma coisa aqui para as crianças. A diretora lá se empenha bem, ia agradar a todos. E é bom porque pegou todas as crianças. Então, com pouco ou com muito, todas as crianças foram presenteadas aqui na escola. É muito bacana que a gente vê a felicidade deles, a alegria, principalmente os pequeninos. A gente vê o olhinho deles brilhando quando o Papai Noel chama, vai dar um presentinho. É muito legal. A gente, todo mundo ficou muito feliz. Juan ganhou exatamente o que pediu e testou o novo presente. Depois de muito tempo sem pedalar, ele estava em dúvida se ainda sabia andar de bicicleta. Agora é só felicidade. Você já tinha bicicleta? Tinha, mas era muito pequena e não dava mais para usar. E essa daí, vai dar para aproveitar bastante? Aham. Gostou? Adorei. A campanha dos Correios movimentou mais de 14 mil cartas em todo o Estado. A ação, que surpreende pela simplicidade dos pedidos, também entrega com as encomendas a esperança de um futuro melhor. Eu valio de forma muito positiva os nossos clientes que participaram, os nossos colaboradores também. Eu me vejo muito satisfeito. Só tenho a agradecer mesmo por todos que nos ajudaram neste ano, confiaram no nosso projeto. E hoje nós tivemos a finalização com o sucesso e a alegria dessas crianças.